Os quatro pilares para você começar um negócio online. O que eu vou te mostrar aqui é o que você deve seguir por anos, tá? Eu estou há 19 anos no mercado de marketing e garanto para você. Tudo que eu vi desde então está ligado aqui. Muda o meio, muda o veículo. Lá atrás a gente usava o Orkut, depois foi o Facebook, agora é o Instagram, tem o Spotify, não interessa. O que eu vou te mostrar aqui serve para negócio físico, serve para negócio online. Mas para quem quer começar um negócio online, esse é o caminho, tá? E exatamente nessa ordem. Nós falamos disso nas nossas lives aí, né? E esse é o nosso projeto do meu primeiro negócio online. Eu vou te mostrar aqui, se fizer sentido, você vem para dentro com a gente. Pessoal, muita gente acredita que para montar um negócio online você precisa de um bom produto. O que não deixa de ser verdade, mas esse não é o primeiro item que você precisa. Você precisa, na verdade, de uma boa oferta. Por exemplo, se eu fosse vender para você uma caneta, quanto você pagaria? Cara, Marrone, saia tal da marca Like, deve custar uns 5 reais. Show! Só que se eu te falasse que eu vou te vender a mesma caneta que um palestrante internacional usa, a marca dos palestrantes, você vai dizer, cara, eu pago 20, Marrone. Por quê? Porque ela foi validada por outra pessoa. Só que isso não quer dizer o produto, porque talvez essa caneta Like também é usada por um monte de gente. Só que eu não usei ela na oferta. Isso muda tudo, tá? O primeiro passo para você criar o teu negócio online é você ter uma oferta, que a gente chama de oferta única ou promessa única de valor. Por exemplo, eu criei um negócio de milhas, o Milhas do Zero. No Milhas do Zero, eu te ensino a unir milhas em investimentos. Muita gente já entende de investimento. Fala, Marrone, eu gostaria de aprender, mas eu já entendo de investimentos. Faz sentido para mim? Eu explico e a pessoa diz, cara, acho que não. E beleza, ela segue. Só que tem gente que diz, cara, entrei para aprender sobre milhas e hoje eu sei sobre investimentos. Estou dentro, curto. Ou seja, essa pessoa, ela aprendeu sobre os dois. Só que não tem como ela não querer aprender sobre investimentos sem fazer parte do meu programa. É impossível. Tudo que eu uso, eu comparo. Olha, 1% da renda fixa versus nas milhas. Então, a minha promessa é clara. Eu te ensino a lucrar e viver melhor com milhas usando milhas e investimento. Cara, Marrone, e lucrar com o cartão, tu ensina? Cara, quem ensina é o meu concorrente. Fala com ele. Ou seja, não tem ilusão. A minha oferta é clara. Então, o primeiro item é a oferta. Aqui, nós temos que entender uma coisa. Valor para o seu cliente. Está cheio de gente querendo montar agência de viagens. Qual é o valor? Ah, eu te ensino a viajar barato. Cara, eu tenho dinheiro, eu não quero viajar barato. O que mais que você me ensina? Não, eu só posso te ensinar a viajar barato. Então, eu não quero você. Eu vou comprar outro. Eu vi essa semana no Instagram uma menina que montou uma agência especializada na Disney. Cara, eu achei aquilo incrível. Incrível. A menina tem uma agência especializada na Disney. A agência dela é, sei lá, a Disney Tour. Eu disse, cara, legal esse nome. Deixa eu olhar aqui a descrição. A menina só fala na Disney. Te ensino, sei lá, realizo a sua melhor viagem para a Disney. Legal. Ela não me falou se é de avião. Ela não falou nada. Ela só disse assim, o melhor pacote da Disney comigo. Ela foi clara. Marroni, eu não quero ir para a Disney. Você pode me ajudar? Não. Opa. Mas na Disney ela é melhor. E aqui eu gosto de dar um exemplo com medicina. Gente, você pode... Eu estou ruim. Eu vou no médico. Eu sento lá. Mas se eu tiver muito ruim, o médico vai mandar para um especialista que só faz aquele detalhe. E esse cara ganha 10 vezes mais do que o outro que faz tudo. Tá? Então aqui você precisa gerar valor. Você precisa ter uma oferta única. Eu dei um exemplo nas lives da semana ali com móveis. A gente foi comprar móveis planejados para casa. Compraram 20 mil reais. O cara quando chegou lá, eu achei que eu ia usar. Ele falou, não. A torneira eu não instalo. Cara, por que você não avisou? Não. Achei que o senhor sabia. A gente cuida de móveis, não de torneira. Isso é fácil. Faz sentido, mas eu gostaria de ter sido avisado. Ou de receber o contato. Marroni, a gente está indo instalar hoje a tua pia. Se você quiser agendar para de noite o instalador hidráulico, você já vai conseguir cozinhar na tua cozinhazinha. Opa, legal. Não. Aí veio o hidráulico, outro hidráulico, olhou o trabalho dele e falou, olha, está mais ou menos esse trabalho. Ou seja, o cara diminuiu o trabalho dele. Só que se fosse o indicado dele, será que esse cara ia diminuir o trabalho deles? Provavelmente não, né? Ia dizer, não, eles são incríveis. Eles ficam tranquilos, relaxam. Isso aqui foi um detalhezinho, mas tu entende como isso é importante? Então, a tua oferta tem que ter valor para o teu cliente e não para você. Dane-se você. As pessoas não querem saber de você. Elas querem saber do valor que você gera para elas. Ah, te ensino a gerar mil reais com o trader. Cara, show, eu quero. Como, qual a técnica, não vem ao caso. Gostou da oferta? Gostei. Então, agora você vai me ouvir. Pronto. Oferta única. Única. Cara, só eu faço isso. Ah, o meu concorrente não me faz. Ele cobra mais. Ele mora em outro estado. Aqui na região eu faço isso. Eu até brinco com os alunos que eu fiz um vídeo para Gramado. Eu conheço bem Gramado. Deu 100 mil visualizações. E eu disse, cara, eu montei uma agência só para Gramado. Sei lá, a sua melhor experiência em Gramado. Eu te pego no aeroporto. A gente conhece a região, eu tiro foto para você, te largo no hotel. Cara, ninguém vai me ganhar nesse quesito. Por quê? Porque a minha é a agência especializada em Gramado. Marrone, eu quero ir para Caxia, você me ajuda? Não. Não te ajuda. Deve ter uma agência focada em Caxia. Eu te ajudo em Gramado. Ponto. Terceiro item, gente. Terceiro item, o que é? É uma oferta que ela tenha diferencial. Diferencial geralmente está ligado ao teu histórico, tá? E aqui as pessoas ignoram. A pessoa quer montar um negócio online, um perfil diferente, que não é o dela. Cara, está aqui, ó. Histórico. Por que você conhece Gramado? Ah, porque eu era pequeno, eu tive um sonho de conhecer. Hoje a gente tem casa lá. Opa, legal. Cara, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com vidas. Por quê? Porque eu ganhei, eu mudei a minha vida com isso. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro com digital. Por quê? Porque eu estou nesse negócio há 19 anos. Eu faturei 600 mil com vários produtos aí, sem investir em anúncio. E eu posso te ensinar a fazer o mesmo. Legal, gostei do teu histórico. Ou não gostei, eu estou querendo ganhar um milhão. Pronto. Agora, você ignorar o teu histórico, acaba com a tua oferta. Gente, o segundo item é entrega. E aqui até usei o exemplo também de um negócio físico, gente. Muito legal. Aqui você vai ver um exemplo que é o seguinte. Tinha uma marca de pizza. Ainda existe, mas hoje ela não está mais tão famosa porque já virou padrão. Padrão para eles, né? Que estão no nível top. Acho que era a super pizza. Que os caras entregavam a pizza, mas vinha um super herói te entregando a pizza. Então hoje podia vir o Batman, o Homem-Aranha, o Thor. E o filho, geralmente, que estava envolvido na família, ele queria ver o personagem. Ele dizia, mãe, pede de novo para ver se vem aquele outro personagem. E aí a pessoa pedia cinco vezes para poder receber todo mundo. Tu entende o poder disso? Gente, dane-se a pizza. As pessoas queriam saber daquilo lá. Quando você vai ver um produto da Apple, eles gastam 20% do produto na caixa. Você vai dizer, cara, não faz sentido, Marrone. Não, faz. Quando você comprar o produto, você vai ver que faz. A caixa só abre de um jeito, a tua experiência ao abrir. É incrível. Só que talvez você comprou um produto lá, um Xiaomi, que é um produto bom, tecnicamente. Cara, vende de qualquer jeito na caixa amassada. E aí? Imagina você dando esse presente para o teu esposo com a caixa amassada. Vai dizer, não, Mônica, sim, mas vale a pena, o produto é bom. Só que vai ter que convencer que o produto é bom. Então o segundo item é entrega. É, novamente, entrega única, diferencial. Eu trabalhei, fui gerente, na verdade, de vendas e marketing de uma ótica. E os caras cuidavam muito na entrega. Eles tinham sacolas diferentes para tipos de produtos. O cara que comprava acima de R$5.000 tinha uma sacola branca. O cara que comprava a minha não tinha uma sacola preta. Quem saía da loja com a sacola branca, todo mundo sabia que era o cara. Só que a diferenciação foi como? Na entrega. Ele tinha mais garantia, ele tinha um canal diferenciado para suporte. Cara, é outra conversa. Só que isso está na entrega. Gente, o terceiro ponto, sim, tá? É produto. Porque vamos lá, vamos fazer aqui. Cara, você me disse que você é uma loja de imóveis. Marroni, eu quero vender online a sua loja de imóveis. Legal. Como é que é a tua entrega? Ah, eu finalizo e está tudo certo. O meu foi assim, foram finalizando aos poucos. Mas a vendedora ou a gerente não foi lá e disse, olha, eu posso apresentar o nosso trabalho para você? Nós colocamos esse LED aqui porque isso vai parar lá. Nós colocamos as dobradiças assim por causa que isso vai não sei o quê. Poxa, legal. E aqui está o manual de como usar o nosso produto. Uau. E aqui tem uma lista de 20 encanadores para você chamar e resolver isso aqui. Uau. Quanto custa isso, gente? Nada. Nada. A pessoa vai lá, vistoria o trabalho do time. Cara, legal que tem um parafuso aqui não sei o quê. E ainda diz, olha Marroni, é o seguinte, eu vi que você tem um espaço aqui que a gente podia fazer um outro projeto. Posso orçar para você sem compromisso? Pode. Então, fechou. Pronto. Tem uma segunda venda encaminhada. Mas não. Fizeram de qualquer jeito. Entregaram de qualquer jeito. E isso vale para tudo. Cara, você fez um curso. Cara, Marroni, eu tenho meu curso que eu te ensino como, sei lá, criar uma horta orgânica. É legal. E como é que é a sua entrega? É só as aulas gravadas? Quem quiser ver, que veja, que se vire? Ou você tem um contato? Você tem uma aula boa? Como é que é isso? É, pois é. Pois é, está aqui. Depois vem o teu produto, gente. Se a tua caixa for feia, acabou. 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 Se a tua caixa for feia, acabou. Acabou. Não tem o que você faça no produto para tirar aquela experiência, tá? Quando a gente fala de produto, gente, aqui a gente fala de algumas coisas. Uma delas é a tal da experiência. A outra é a usabilidade. E a outra, obviamente, é o resultado. Entendo uma coisa muito importante. Olha só. Isso é muito importante. Marroni, eu tenho meu produto, mas eu estou vendendo pouco. O problema não é o teu produto. Porque ninguém sabe do teu produto antes dele comprar. Cara, você pode dizer se essa caneta aqui é boa ou ruim? Só depois que você comprar. Ou que você conheça alguém que comprou. Mas você tem um produto que você nunca vendeu. Será que o problema é o produto? Não. O problema é o quê? A oferta. Então, a oferta tem que estar ligada aqui. Quando eu falo de experiência... Cara, qual é a experiência de usar o teu produto? Por exemplo, todos os meus produtos têm pelo menos três coisas. A plataforma de aula, que é o curso, que é o que a pessoa está comprando. Um grupo, onde a gente interage. Que é legal a pessoa ver que o colega dela conseguiu, que o outro colega conseguiu. Ver que o colega mora na mesma região que ela. Dizer, cara, legal. Pô, bacana que você é daqui. Vamos fazer tal coisa. Isso é legal. E o terceiro, que poucas pessoas dão no mercado. E eu ainda posso fazer um dia. Eu não vou poder fazer mais. Que é o suporte individual no WhatsApp comigo. Ou seja, a pessoa tem meu WhatsApp. Quando ela entra, eu chamo ela. Opa, tudo bom, Jeff? É o seguinte, ó. Tá aqui o meu WhatsApp. O que tu precisar nas aulas, você me chama aqui. O cara tá assistindo a aula, ele manda um print. Marrone, não entendi a tela 7 aqui, ó. Você falou tal coisa, mas eu fiz assim. O que você acha? Pronto. Tá bom. Se ele não quer usar, isso é uma escolha dele. Mas ele sabe que ele pode me chamar. Ele não tem que mandar um e-mail pro suporte, arroba, rodrigo, marrone. Torcer que em dois dias eu responda. Não. Ele simplesmente interage comigo ali, tá? Então, isso é o teu produto. Cara, a experiência, ele diz. Nossa, velho, velho, o melhor produto que eu comprei até hoje de curso. Show. Usabilidade. Cara, é fácil de usar. Eu clico no WhatsApp e ele me chamou aqui e falo com ele. Não é um e-mail. Não, você vai lá no Telegram, daí você marca. Aí, em dois dias, a minha equipe te aciona. Cara, pra que isso? Você tá entendendo? E por último, o resultado. Por que eu faço esse método pra garantir que vai dar resultado? Então, eu entendo o seguinte. Até agora, nós falamos de três. Pra você criar um negócio online, você precisa disso aqui. Oferta. É o principal pra começar. Por sinal, é a nossa primeira aula. Nós vamos ter uma aula agora na quarta-feira. A primeira aula da turma. Aqui, nada evolui sem isso aqui. A maioria das pessoas tá com a oferta errada. Seguindo, entrega. Você vai entender como isso aqui faz diferença. Terceiro produto. E quarta e não menos importante. Profissionalização. Bota aqui a profissional. Ou seja, você tem que parar de ser amador. Cara, você falou que tem uma agência tão legal. Qual o seu endereço? Quais são as fotos da sua agência? Não, Marroni. Eu tenho em casa. Não importa. Você pode ter o endereço. Você pode ter foto. Eu quero entrar no teu Instagram e ver um logotipo na parede. Que custa R$200. Eu quero poder ver um site. Eu quero ver uma foto sua com o logotipo atrás. Pra cima, cruzadinho aqui. Não um logotipo escondido. Parece que é um picareto, um bandido. Você tá entendendo? Acontece muito. Tu entra lá, não tem ninguém no negócio. É logotipo. Tá, mas com quem eu tô falando? Não. Você não precisa saber. Não, gente. Eu quero saber. Eu quero que você me mande um vídeo. Ô, Marroni, tudo bem? Nós estamos na Disney mais uma vez. Na próxima viagem, você vai estar lá junto. Opa, peraí, irmão. Isso é profissional. Marroni, é o seguinte. Eu tô na Disney aqui com o cliente. E eu lembrei que o teu filho gosta de dinossauro. Cara, olha isso aqui que legal. O cara mostra pra criança e acabou. Cara, pai, eu quero que acabou. Mas não. A pessoa trabalha. Desolada no quarto. Com o computador. Com a tela gigante. Dane-se a tela. O teu cliente quer saber o quê? Cara, resultado. Quero experiência. E aqui vem a profissionalização. Não sai mandando áudio de dois minutos pro teu cliente. Às vezes eu peço alguma coisa. Pessoal, você tem frango? Um minuto de áudio. Por quê? Tô me contando a história da galinha, certo? Cara, eu quero saber. Marroni, é o seguinte. Nós estamos sem frango. Deixa eu te perguntar um negócio. Vou te mandar um áudio de um minuto. Opa, tá bom. Não sai do nada. Às vezes eu peço um encarador, alguma coisa lá em casa. Você teria disponibilidade pra hoje? O cara manda um áudio de um minuto. Por quê? O tempo que ele tá mandando áudio é pra estar dirigindo até a minha casa. Então toma cuidado com isso. Pergunta, cara. Posso te responder em áudio? Opa. Você prefere que eu te responda em vídeo ou que te responda em texto? Opa, vídeo é legal. Então eu vou filmar pra você. Fulano, daqui a viagem, a gente vai saindo aqui e vai pra lá. Legal isso aí. Gostei. Mas você entende que isso é profissionalizar? Pense no seguinte. Como que a tua empresa, o teu negócio online funcionaria sem você? Isso mata tudo. Cara, teria um e-mail, teria um registro. Todo cliente que te chama você registra. Pra no final do mês você olhar e dizer. Cara, deixa eu ver quem é que tá no negócio aqui. Opa, tem essa pessoinha aqui. Cara, vou chamar ela amanhã. Fala, seu Rodrigo, tudo bem? Se eu sempre falo que em 30 dias o senhor ia decidir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já decidiu? Se não decidiu, saiba que a gente tá aqui ainda. A gente pode marcar uma reunião. Poxa, esse é profissional. Deu 30 dias, seu Rodrigo, tudo bem? Passando aqui pra lembrar o seguinte. Essa é a nossa última chamada com aquela oferta. A gente tá cancelando aqui. Fica tranquilo. A gente segue a meio... Opa. Mas você encerrou o ciclo. Profissionalizar, gente. Depende de algumas coisas. Processos. Aqui, eficiência. Resultado. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte. Você precisa ter processo claro. Cara, você quer fazer uma primeira venda pro teu cliente? Manda uma mensagem padrão. Copia e cola. Olá. Um. Deixa eu te explicar como funciona a nossa agência. Um, dois, três. Posso fazer o seu orçamento? Cara, Marrone, pode. Legal. Mas tem um processo claro. Primeiro ele faz isso. Depois aquilo. Depois aquele outro. Eficiência. Pessoal, aqui é sobre o quê? Gente, o teu cliente não quer ficar preenchendo o formulário. Ele quer que seja eficiente. Tá, Marrone, mas eu preciso preencher um formulário para a anamnese. Legal. Mas seja o mais breve possível. Mas você entende que isso é pra gerar um produto pra ele, não é pro seu registro. Que nem... Deixa eu pensar um exemplo que eu vivi recentemente. Deixa eu lembrar... Ah, sei lá. Passaporte. Você vai lá no site. Você faz tudo no site. Quando você chega lá no lugar, a pessoa diz assim... Você pode preencher essa planilha que é igual ao que o senhor preencheu no site? Pra que eu preenchi no site, não? Não podia ter impresso o negócio? Não, é que tem que preencher. Senta aí, amigo. Cara, com Detran é muito comum isso. Com cartório. Tá, mas eu não fiz tudo no site. Fê, mas tem que fazer de novo. Cara, isso não é pro cliente. Isso é pra você. Tira isso. Se é pro cliente, seu cliente. Seguinte, eu vou te fazer sete perguntas pra descobrir qual a viagem que o senhor deseja. Qual o seu orçamento? É até X, até X ou até X? Quantos dias você gostaria de viagem? Cara, você prefere pagar mais pra ter voo direto? Ou gostaria de economizar podendo ficar no aeroporto com sala VIP? Opa, peraí, deixa eu pensar. Ninguém me perguntou isso. É isso. Não é pra ser chato. É pra viver uma experiência legal pro teu cliente. E aí você vem pra profissionalizar. Cara, se eu não tiver, será que meu time sabe fazer isso? Cara, não sabe. Pois é, com a pessoa. Não do time. Você não criou isso. Então, esses quatro pilares criam o quê? Você cria um produto que vai dar resultado. Começo aqui com a minha oferta. Ah, Marloni, eu quero vender um curso de milhas. Cara, tá aqui. Qual é a tua oferta? Como é que é a tua entrega? Como é que é o teu produto? Experiências, habilidades, resultados. Como é que você profissionalizou esse negócio? E aí você vai gerando. Cada cliente que você entrar, você vender, você faz aqui. Pronto. Amanhã nós vamos ter a nossa primeira aula, como eu falei pra vocês, falando de oferta. Tá? Eu vou mostrar exatamente isso. A gente vai fazer a venda, né? Na primeira semana tem a oferta, tem a venda. Na segunda semana a gente vai pra entrega. Seja produto físico, hambúrguer, que nem o Malona falou, não tem problema. No terceiro a gente vai pra produto. Você vai entender exatamente como você cria um produto que vende muito. E no último a gente vai ele profissionalizar. Pra quê? Pra que no futuro você possa viver desse teu negócio ou trabalhar uma hora e deixar o negócio rendendo pra você. E isso aqui você faz em vários produtos. Como eu disse, eu tô há 19 anos no mercado. Uso isso aqui hoje, é claro, né? Antes não era. Se você perguntar pra várias pessoas, eles vão te dar uma lista gigante e ninguém vai resolver só nesses quatro. E esse é a estrutura do meu primeiro negócio online. Eu vou te mostrar como que em quatro semanas eu te entrego cada entrega aqui ao vivo pra você que deseja criar o seu negócio online com 12 meses de acompanhamento. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas aqui embaixo vai ter o link. Seja pra você se inscrever ou pra você fazer parte da lista de espera da próxima turma. Se quiser, entra lá. Se você puder se inscrever, o time vai te retornar dizendo, ó, bora pra dentro. Se não, o time vai te avisar que tá na lista de espera, tá bom? Conta com a gente e não deixe de criar um negócio online. Nós estamos em 2023. Eu digo pra você, o dinheiro é digital. E você pode fazer parte disso. E isso pode mudar a sua vida como mudou a mim, tá bom? Conta com a gente. Um abraço e até a próxima.